Eu aposto que é do Gansway. Que bonito. O que é isso? É como em O Senhor das Moscas. Não diga. Não diga. Amém. E aí, olha só. Esses canhões parecem ter sido aperfeiçoados. Sim. Defesas improvisadas. Acho que não esperavam lutar uns contra os outros. Acho que não. Ah, lance legal com água. Ei, Nate. Por ali. Parece ser uma saída. Opa, opa. Parece ser uma saída. Opa. 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 Valeu. Ok. De nada. Valeu. Você se sai bem como contrapeso. Ah, quer dizer... Tudo bem. Eu vou encarar isso comigo. E era mesmo, meu Gil. Um pouco d'água. Consegui. Vou encontrar um jeito de você subir. Muito difícil. Não consigo sozinho. Ok. E isso deve funcionar. Tudo bem. Fica aí. Ok, ótimo. Vamos tirar isso do caminho. É? Ok. Ok. E aí, olha, o símbolo de Thomas Chu. Então estamos na mansão dele. Segundo no comando, subindo na hierarquia dos piratas. Que merda é essa? Acho que encontramos a festa. Acho que a gente está atrasado. Ei, Nate. Dá uma olhada. É outro símbolo. Ah, meu Deus. O quê? São eles. Helena, são os capitães piratas que fundaram Libertália. Mas que droga aconteceu aqui? Eu não sou uma perita forense, mas diria que... Foi a bebida? Parece que sim. Então isso era algum tipo de... Seita suicida de piratas ricos? Acho difícil. Não com eles. Em nome de Lord Avery, os convido à minha mansão amanhã ao pôr do sol. É chegada a hora de abandonar as animusidades... e nos reunirmos sob o estandarte de Deus e da liberdade. Assinado Thomas Tew. O que você acha? Thomas Tew? Henry Avery? Os anfitriões não ficaram pra arrumar a bagunça que fizeram. Que falta de cortesia da parte deles. O que é, então? Esses caras geraram... Uma revolta total quando reivindicaram a posse do tesouro. Deram conta dos colonos, mas ainda precisavam se entender. Eu acho que aqui as coisas... Esquentaram. Então, Avery e Tew, convidaram eles... Para... Para que mesmo, hein? Abandonar as animusidades. Abandonar as animusidades. Avery, proponha um brinde. Por Deus e liberdade! Ah, antimaruxos, etc. E todos tomam um gole. Com exceção dos dois. E é isso. Todo tesouro de libertária caiu na mão de apenas... Dois homens. Esses são... Alguns dos maiores piratas da história. E todos morreram. Num só instante. Nessa mesa. Isso é incrível. Me desculpa. Eu... Desculpa. Tudo bem. Então, já que os anfitriões não estão na mansão do Tew... É melhor irmos até a Dru Avery? É. Vamos lá? Pronto, para a posteridade. Pronto, para a posteridade. E aí, aqui em cima, devagar. Certo, tenha cuidado. Eu estou bem. Consegui. Te encontro lá em cima. E aí? Oi. Nate, o caminhão da Shoreline ainda está lá. Eu estou vendo. Fica de olhos abertos, tá? Mais canhões, como na mansão de Tio. Acho que o veneno é mais poderoso que o canhão. O quê? Sabe, porque ele acabou envenenando. É, não foi uma boa. Desculpa. É, bem ruim. Agora estamos oficialmente na casa do Henry Avery. Palavra do dia, ostentação. E por que ele não matou o Thomas Tio? Ele era tipo o braço direito dele. Sim, era exatamente o que ele era. Imagina só receber ordens de um psicopata paranoico. Parece o meu primeiro emprego. O que ele era, o que ele era, o que ele era, o que ele era. O que ele era, o que ele era, o que ele era. Olha, os caras da Shoreline bloquearam uma porta. Eles deixaram umas pegadas lamacentas. Vamos ver para onde foram. Para onde esses caras da Shoreline foram? Eu sei, né? Já devíamos ter visto algum deles. É, até parece que eles desapareceram. E se eles forem tipo fantasmas de piratas? Nem brinca com isso. Hum. Não. Nem brinca com isso. Nem brinca com isso. E aí Helena, dá uma olhada. As pegadas passam por essa porta. Você está bloqueada do outro lado. Por que eles bloquearam o caminho? A não ser... Eles encontraram alguma coisa. Tá, me ajuda a empurrar. É. Ah, merda! Chove-me! Ah, merda! Chove-me! Pode vencer! Espere-me! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Cuidado com a cabeça Oh, o Avery fez tipo uma caverna do pânico Sim, mas onde será que ela está? Droga É o que vamos descobrir Esse lugar não parece muito estável É? Desmoronamento Olha, pegadas frescas, devem ter ido por aqui Droga Ali O que foi isso? Aposto que foram os homens da Nadine Usam qualquer desculpa para detonar dinamite Tem que ser muito burro para detonar aqui É, eles são muito burros Você trouxe mais pilhas? É, é, mas estão no fundo do oceano Nem vou perguntar Opa, opa, espera É, algum tipo de armadilha? Ah, é Mas o Sam e o pessoal conseguiram atravessar É só seguir o rastro deles Não seria tão ruim se não arranjesse tanto Só não vá na direção contrária das pegadas O quê? A minha preocupação agora é não explodir E relaxar Ufa Não, não é? Helena, olha, as pegadas acabam aqui. Ei, temos que tirar isso aqui do caminho. É. A gente precisa achar outro caminho. Ah não, aguenta só mais um pouquinho. Droga. Que droga. Aí, você ainda tem o isqueiro do seno? Sim, boa ideia. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Claro que ele tinha que usar tudo. Ele fumou como uma chaminé no percurso todo do barco. Calma. Eu trouxe fósforos. Trouxe? É claro. Pronto. Aí, foi mal. Um segundo, tá? Olá? Por aqui. Au, minha cabeça. Por aqui. Por aqui. Valeu, ainda bem que veio preparada. Alguém precisa vir, né? Vem, vamos achar um caminho. Que luz romântica, né? É, parece interessante. Quer um apoio? Sim. Vem. Ok. Vamos lá. Ok. Suba. Suba. Ok. Valeu. Cuidado com a cabeça. Cuidado. Uau. Que merda é essa? Isso é... sinistro. As mãos que me roubaram. O barro, Waverly, não tá nem fingindo que ainda tem juízo nesse ponto. Não gosto desse lugar. Nem eu vou mudar o fora daqui. Sem saída. E aí, olha. O Waverly deixou alguns padíbulos pra trás. Padíbulos. O quê? Mas é Padíbulos. Tem certeza? Sim. Bom, desculpa, senhora. Sabe tudo. Padíbulos. Espera, isso é... uma múmia? Acho que sim. O que foi isso? A armadilha. Aver não queria que ninguém entrasse aqui embaixo. Tá, cuidado onde pisa. Eu? Foi você que pisou nisso. Tá, cuidado onde eu piso. Droga. De droga. Tá tudo bem? Até agora, tudo certo. Talvez seja melhor ficar um pouco pra trás. É. Tá bem? É. Bom, agora a gente sabe o que causou aquela explosão. É, dá pra imaginar por que partes da passagem desmoronaram. Aí, Ney. Achei um atalho. Como você sabe que é um atalho? Tô tentando ser otimista aqui. Ah, dá certo. Jesus. O Avery procurou essa câmara também. Mais partes humanas. Droga, mais pumis. Não explodam. Beleza? Deve ser muito bom respirar isso. Você tá bem? Bem, eu tô. Bem, eu queria ter trazido o protetor de ouvido. Eu tô gritando? Nate, cuidado. Tá. O Avery ficou todo o egípcio. Só esse negócio de mumificação que não era, sabe, involuntário. Eu tô gritando. É, estamos de volta, trilha. As pegadas vão nessa direção. Se prepara pra lutar. Tô sempre preparada. Peraí, foi uma indicada pra mim? Você relaxa. Eu acho que esses caras não tavam prestando atenção. Ah, nem sinal do céu. A gente acha aí. Belê, né? Se abaixa! Nath? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?